Ela é usada em muitas receitas e definida como tempero que deixa qualquer cozinha mais perfumada. A cebola é a preferida de muitos e quando o quilo do legume está mais barato, o consumidor aproveita e leva mais itens para casa. Desde a semana passada eu tinha baixado. Estou percebendo isso. E a senhora aproveita para comprar mais quando abaixa? Fica de olho mesmo para comprar na promoção? Com certeza, a gente tem que olhar isso, né? A cebola está boa de preço, baixou e está um produto muito bom. Nesta rede de supermercados no bairro Presidente Roosevelt, em Uberlândia, o quilo da cebola custa R$ 2,98. No mês de julho, o quilo do legume custava mais caro. Chegava a custar R$ 5,00. Com essas quedas sucessivas nos preços, os gerentes de supermercados precisam reabastecer o estoque para não deixar faltar o item ao consumidor. A cebola apresentou variação de menos 48,36% este ano. Em janeiro, o quilo do legume era vendido na ceasa a R$ 3,90. Já em março, o quilo baixou R$ 0,58. Em maio, o quilo chegou à casa dos R$ 2,00, custando R$ 2,82. Em julho, um quilo de cebola saía da central de abastecimento por R$ 2,47. O Célio é feirante há décadas. Compre as verduras e legumes na ceasa para revender na feira. E quando ele paga menos pelos produtos lá, leva mais quilos de legumes para casa. Uma cebola, por exemplo, que eu vou entregar para restaurante, para posto, ela não precisa ser a cebola vistosa. Aí a gente paga na faixa de R$ 35,00, R$ 40,00 a saca. E essa cebola que se revende na feira tem que ser uma cebola melhorzinha, porque o cliente é exigente. Aí a gente passa a comprar, a pagar ela de R$ 50,00 a R$ 60,00 a saca. Essa queda no preço da cebola tem um motivo. A famosa lei da oferta e demanda. Tem muita produção, precisa escoar, precisa vender. Eles colocam o preço que o mercado acha que vai vender com agilidade. E semanalmente eles vêm fazendo a medição do que tem acontecido com as ofertas internas. Se está indo legal, a gente mantém o preço. Caso não responda, a gente vai baixar mais ainda. A dona Ângela e o seu Oswaldo são clientes do Célio. Vêm à feira semanalmente. Na casa deles, a cebola não pode faltar. Eu compro uns 5 quilos, dá para um mês. Todo dia eu uso, tanto para a salada como para a carne. Eu uso, não fico sem cebola.